Vamos lá, Détine, gente, hoje eu começo o A3, não estou enganado. Vou começar daqui porque eu quero ver se não tem uma historinha, geralmente eu sempre perco essa historinha inicial, porque eu deixo começar quando está no jogo. Obrigado. 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 Não tem história Já tem efeito Bem ruim Tá, uma bola não é algo Aqui todo mundo ajuste no No Red Dead, gente Eu não sei agora se eu vou ou não vou Tento de novo Verdade Aqui vai ter história Você ainda imagina as possibilidades Que a vida poderia ter Como o meu Ou o destino fez outras escolhas pra nós Se desviarmos do nosso caminho Em pré-determinado Nossa salvação Requer sacrifício Eu tentei encontrar As palavras que fariam você Que fariam você Enxergar o que eu vejo Mas pra você o preço sempre foi alto demais Passaram-se vidas até perceber Pra mim Você é um preço alto demais Em algum lugar uma versão de nós Fez escolhas certas Versões melhores de nós De você Livres do destino Aigências aí Não conheço a aparência dessa versão De nós Aperfeiçoado Mas conheço Porque apesar de termos perdido tudo Ainda sonho com as possibilidades E em meio às muitas versões Nas quais nós temos paz Eu quero apenas Aquela que é real Vou encontrar nossa era dourada Nosso futuro perfeito Seu e meu E se você não entender Por que meus métodos são necessários Eu tenho como fazer você entender Entendi Verdade retumbante Você recebeu a transmissão De Maya Sandarash O que ela quis dizer Quando disse que encontraria Nossa era dourada Como Maya da era dourada Eu percebo uma interseção Insignificante entre o comportamento atual de Maya E a utopia relativa da época Havia paz Nós voltamos nossa atenção para as estrelas Mas não éramos conquistadores Éramos exploradores Cientistas Cientistas Aventureiros Tentamos tocar o desconhecido Não para controlá-lo Não porque nos mandaram tocá-lo Mas porque tínhamos Esperança Essa sensação É muito antiga Mas nunca Mas nunca vou me esquecer dela E não estou vendo Nada disso em Maya Capitão Eu desabilitei A segurança dos Vex Perto do local Do seu último confronto As coordenadas Estão prontas À sua espera Se encontrar Maya Diga que eu rejeito Toda a premissa dela Depois Pode destruí-la Oh Um 45 No Valeu Valeu Eu sei Deixa comigo Tchau Tchau